Nem sequer a gente vai lá e dá um abraço naquele adolescente que necessita Sabe o que nós fazemos? Desprezamos, apedrejamos Mas o amor de Deus não O amor de Deus é diferente O amor de Deus é diferente O amor de Deus é totalmente diferente O amor de Deus é infinito que é capaz de alcançar Que você nem consegue alcançar esse amor tão infinito Que Deus é assim, você não consegue explicar Esse amor que Deus tem sobre as nossas vidas E esse mesmo me chamou para uma atenção Que Deus começou a falar dentro do meu coração O amor do homem pode falhar O amor do homem não pode permanecer Mas o amor de Deus não permanecer Eu sei que você entrou aqui nessa noite e seu coração está enrocheado Só Deus sabe a forma que você chegou aqui nessa noite E falou para Deus, Deus, hoje é meu último cup Deus, hoje vai ser meu último cup Que eu vou lá nessa noite Porque eu não quero mais saber esse negócio de ir para a igreja É tão difícil, mas Deus está dizendo para pessoas Aqui nessa noite Permanece firme Porque o meu amor te sustenta